Aí, ó, já começaram a bater, teve que ter dado muita surra no Ferdinand, olha como é que ele tá acabado, coitado. Meu Deus, a cara da Bahia. Obrigada, universo, sempre me mostrando que existe alguém mais humilhada do que eu. Estou toda cagada, eu tô parecendo um púldo traçado com o Yorkshire. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Foi que você bloqueou os meus cartões, tá? Aí a cabeleireira, na hora que tava fazendo a escova, descobriu que eu não tinha limite e jogou água no meu cabelo. Mas acontece que você tem que pagar o cartão, né, Ferdinand? Você tem que pagar o quê, gente? Eu acabei de fazer esse cartão. Olha, não dá tempo de explicar muita coisa agora, não. Tá? O jeito vai ser vocês devolverem as compras pra eu descontar da fatura, gente. Mas não tem como devolver nada na Black Friday do Mery, é proibido devolver, gente. Gente, eu tive uma ideia. Vou te dar uma chance, porque a gente tá na merda aqui mesmo. Que tal se a gente pegasse tudo que a gente comprou e vendesse? Eu posso chegar na IBR e falar assim, galera, virou um caminhão, o motorista tá todo ensanguentado, mas tá bem. Vamos vender? Aí o pessoal compra. Arrasou, velho. Arrasou. Ótima ideia, Zé L. Eu vou te dar tudo que eu comprei, então, pra você vender. Inclusive, vou dar também minhas calcinhas usadas. Pode levar. Bom, o universo sempre me testando, né? Entre a riqueza e a humilhação. Vou lá pegar os casacos e os incensos pra trazer good vibes. Aproveita o incenso e queima logo essas coisas bregas que você comprou. O tigrão. Eu, eu, eu. Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Uh! É! Retortema, né? Sobe, sobe, sobe andando. Vai! Uuuu! 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 Ai, Sanderson, você chegou lá toda irritadinha, hein? Só que quando você viu a cara da caixa gatinha, ficou molinho, molinho, né? Ah, tia, tô de olho nessa mina miliano, né? Mó morena. Se eu soubesse que era ela, nós tínhamos desenrolado isso daí no WhatsApp. Você nunca mais vai precisar falar com o robô. Não, eu vou falar assim porque eu fiquei apegada a ela. A Júlia? Sim. Verdade, tia? É. Ô, será que você tá assim, meia sapatona? Ai, seria ótimo, né? Abriria meu leque de opções. Só que não, né? Quem me dera. Por favor, tia. Repente, né? Carol, meu Deus! Que susto, eu pensei que fosse o juros e correção do Serocard. Que juros e correção que você tá falando, menina? Ai, nada não, dona Ju, esquece. Sabia que essa história de cartão era embaçada, hein? Ô, Carolzinha! Olha só, aqui estão as minhas economias de uma vida inteira. Ó, ó, ouve o barulho, ó. Não tô ouvindo nada, Bebeto. Tá vazio? É porque pobre não sabe fazer economia. Vai, gente, fala aí pra mim. Vocês estão devendo dinheiro pra alguém, né? Não tá dando tempo de explicar agora, não, tá, dona Ju? O que a gente vai fazer agora, Bebeto? Vou logo te avisando. Tem que ir apressar esse negócio do pagamento aí, ó. Porque os juros e o correção já estão circulando na área aí. Ui, eles vão destruir o Spanalage. Pera aí, eu vou juntar uns camarada meus, parça. Nós vai saber se tem algum B.O. pro nosso lado, tá bom? Vou lá. Pera aí que eu também vou dar um chá de sumiço que eu não quero estar na hora desse B.O. não. Bora lá, bora lá. Gente, começaram a me cobrar já. Roubaram os meus seguidores. Denhoraram as minhas fotos. Olha, na boa. Universo, ó. Não tem como confiar em você. Não, né? Ai, eu vou falar uma coisa pra vocês. Sabe, vocês são muito otários caindo numa história dessas, esses negócios de cartão. Quer, por favor, me falar o que quer pra ver se eu consigo ajudar? Mãe, você só tem como ajudar se você tiver dinheiro pra dar. Gente, se eu ficar mais uma cena com esse cabelo, eu largo esse programa. Eu preciso do meu aqué. Eu tenho uma ótima notícia pra vocês. Olha o aqué aqui. Eu fiquei bloqueada porque eu tentei digitar minha senha umas três vezes e eu esqueci o número. Se quiser, eu decoro pra você. De boa. Não foi nem ruindades do banco, não, né? Foi tipo loucura da senhora mesmo. Foi. Que Coco Chanel lhe proteja. Obrigada. Dona Jo, manda direto esse dinheiro pra cá, pra fatura do Serocard. Vamos ver. Vamos ver. Gente, não fica muito feliz, não, que só isso aqui não vai dar. Não, 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 não. Tá vendo, Dona Jo? Eu preciso de um aumento. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês são muito ingratos. Eu revirei meu dia ao avesso. Eu fui parar lá no Leblon pra tentar resolver isso. Não entreguei minhas quentinhas. Não entreguei meu trabalho na faculdade. Olha, vou cuidar da minha vida que eu faço melhor. É uma barra, né, Zo? É uma barra. É uma barra mesmo. Aí, mãe, pode vir. A barra tá limpa. Só o Zélio tava lá. E aí, conseguiram vender tudo? Consegui vender tudinho. Mas como era Black Mail, eu tive que dar um desconto de 70%. Ai, gente, vamos pro que importa. Saber se vai dar pra pagar tudo, ver? Olha, se juntar com o dinheiro da Dona Jo. Vai dar, vai dar certo. A gente conseguiu. O que é certo, garota? Mal começou o mês, eu já tô penosa. Não tenho um puto. Tô contando moeda. Agora que vocês pagaram a fatura, o limite de vocês já vai estar disponível de novo amanhã. Ah, se liga, Carolzinha. Você acha que depois desse prejuízo, a Jéssica e a Maísa vão querer usar? Esse será o card de novo, mano? Eu vou querer, tá? Vale por você, meu amor, porque eu vou querer. Zélio vendeu tudo, meu, eu tô toda pelada. E outra coisa, essa é a maior prova no universo. E outra coisa, comprar parcelado é a maior prova de fé, de crença no universo. Porque você parcela, né, em 10 vezes. Ai, caralho. Então parcela, parcela, parcela no cartão. Eu vou mostrar que a maior prova de fé no universo é comprar no crédito. Porque você parcela em 10 vezes e você... Eu acredito em você. Não, eu também, olha, eu vou mostrar pra vocês que a maior prova de fé no universo é comprar parcelado. Porque você divide em 10 vezes e acredita que no final do ano você vai ter dinheiro pra pagar. O que funciona aqui é ter fé que o mês seguinte vai ser melhor.